Hoje eu vou foder contigo, vou te machucar Doer, doer depois que nós gozar Vai tirar foto comigo pra postar no Instagram Bem logo de manhã E a legenda qual vai ser? Mingau virei tua fã E a legenda qual vai ser? Mingau virei tua fã E a legenda qual vai ser? DJ virei tua fã Hoje eu vou foder contigo, vou te machucar Doer, doer depois que nós gozar Vai tirar foto comigo pra postar no Instagram Bem logo de manhã E a legenda qual vai ser? E a legenda qual vai ser? E a legenda qual vai ser? Yuri Martins virei tua fã E a legenda qual vai ser? Mingau virei tua fã E a legenda qual vai ser? Mingau virei tua fã Hoje eu vou foder contigo, vou te machucar Doer, doer depois que nós gozar Vai tirar foto comigo pra postar no Instagram Bem logo de manhã E a legenda qual vai ser? Mingau virei tua fã E a legenda qual vai ser? Mingau virei tua fã E a legenda qual vai ser? DJ virei tua fã Hoje eu vou foder contigo, vou te machucar Doer, doer depois que nós gozar Vai tirar foto comigo pra postar no Instagram Bem logo de manhã E a legenda qual vai ser? E a legenda qual vai ser? E a legenda qual vai ser? Yuri Martins virei tua fã E a legenda qual vai ser? Mingau virei tua fã E a legenda qual vai ser? Mingau virei tua fã Anquulo a William Agora, virei tua fã Edito Obrigado.